E aí, boa noite de novo, todo mundo! Às vezes com o meu amigo Cavi, às vezes com outros amigos, tá todo mundo lá, sempre conferindo, isso que é o mais legal. Pessoal, minha convidada de hoje, vou fazer um textinho, que é aquele textinho, Carol, que você já participou de todos os projetos, você já sabe, mas eu vou tentar reinventar aqui. Nossa entrevistada de hoje é Cinefila, graduada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Gama Filho e pós-graduada em TV, cinema e mídias pela UFJF, tá certo, Carol? Certíssimo! Tá certo, vamos lá! Carolina Dib foi diretora, coordenadora e assistente de direção de diversos projetos ligados ao audiovisual, como no longa O Sonho de Rui, do meu amigo Cavi Borges. Para falar um pouquinho sobre suas preferências Cinefila, suas opiniões sobre todos os assuntos, algumas perguntas ela já até sabe de qual é salteado, vou conversar com ela, super Carol. Carol, tudo bem com você? Manda um oi pra todo mundo. Tudo ótimo! Olha, o teu fã clube já tá bombando aqui no nosso chat. A Clarissa chegou lá. E Clarissa, boa noite. Aí, a Clarissa chegou também. Um beijo pra todo mundo, obrigada pelo carinho. E você sabe que eu tô indo terça-feira pra Chiador, vou voltar a produzir com o Cavi, vou estar lá junto com ele. Que bacana! Ai, tô tão feliz, tô muito feliz. Manda em fotos, manda em fotos. Quero ver vocês dois lá gravando. Manda em fotos pra gente compartilhar. Vocês dois juntos, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O Cavi não para, né? É muito especial o nosso amigo, Carol. Ele é muito especial. Ele é. Ele é um cara diferente. Muito. Vamos em frente. Vamos em frente aqui. Carol, é o seguinte, como você já sabe, essa é a primeira pergunta default, a pergunta padrão. Eu quero saber como é que você começou nesse audiovisual. Como é que você falou assim, caramba, vou viver de cinema, vou lutar pelos filmes. Vou produzir, vou fazer um monte de coisa. Como é que começou? Então, Rafa, eu acho que eu passei por todas as artes primeiro pra poder chegar no cinema. E o cinema começou desde os 4, 5 anos de idade da minha vida, que eu estudava numa escola que ela se chamava Balão Vermelho. E nessa escola, todo ano, em homenagem a isso, eles passavam o curta-metragem francês O Balão Vermelho, de 1996, a história do garotinho. Que andava com seu balão pelas ruas, né? E defendia lá seu balão. Então, aquilo eu fiquei encantada quando eu via esse curta, né? Eu era pequena e eu via todo ano isso. E eu ficava olhando aquilo e falando, meu Deus, que coisa maravilhosa isso. E aí, desde cedo, eu comecei a fazer balé, né? E durante o balé, eu comecei a gostar muito de musicais, de assistir muitos filmes musicais, né? E aqui em casa também a gente tinha uma quantidade de filme muito grande, né? Aqui acho que foi o primeiro vídeo cassete da rua, então todo mundo vinha pra cá pra assistir os filmes, né? Tinha 20, 30 pessoas, assim, na sala, espalhado, todo mundo, né? E aqui era uma efervescência, assim, de cinema, que era muito bom. Eu tinha um tio também que ele representava o Warner e a Paramount nessa região aqui. Então, a gente sempre tinha os lançamentos aqui primeiros, catálogos. E eu ficava maravilhada. Bom, aí eu fui fazer, eu fui do balé, eu descobri o teatro. Que eu queria fazer teatro, que eu queria estudar teatro, que eu era apaixonada com teatro. E aí, quando eu fui pros 17, pros 18 anos, eu falei que eu queria fazer a escola de teatro, a cal lá no Rio. E a minha mãe falou, você pode ir, deixa que você faça uma faculdade junto. E aí, eu fui fazer a faculdade de publicidade e propaganda junto. Eu fazia de manhã e fazia a cal à tarde. E aí, foram quatro anos maravilhosos na minha vida, perfeitos, assim. Eu acho que foram enriquecedores, né? Foi maravilhoso. Trabalhei com teatro e tal. E aí, quando terminou a cal, a escola de teatro, eu caí no mercado, no cruel mercado, de quem vive da arte, né? De quem é ator. E aí, eu peguei e fiquei chocada, fiquei chateada, porque eu não conseguiria sobreviver só de teatro, né? Eu queria ser atriz só de teatro, não queria ir pra televisão, né? Eu não queria nada, eu queria ser só de teatro. E aí, me decepcionei, fiquei chateada e tal. Fiquei perdida no mundo, né? Fiquei pensando o que eu ia fazer. Falei, gente, o que eu vou fazer? E eu tava lendo, naquela época a gente lia jornal, impresso, né? Segundo o caderno do Globo e o caderno B do JB. E aí, eu olhei assim, falei, nossa, faculdade de cinema, direção Rui Guerra. Falei, ó, eu acho que é isso que eu quero fazer. Vou, vou fazer essa faculdade. Aí, comecei a fazer a faculdade de cinema e logo na primeira aula de linguagem cinematográfica, nada mais, nada menos do que Rui Guerra, na minha frente, falando de cinema. Aquilo, eu fiquei assim, maravilhada, em êxtase, né? Eu falei, nossa, é apaixonante. E aí, as aulas foram começando, né? A gente ia, é, roteiro com o Paulo Raume, fotografia com o JB Loof, tchan, que saudade. Som com o Walter Goulart, enfim. A gente tinha uma série de aulas e de professores, assim, maravilhosos, né? Do cinema mesmo. E aí, veio uma aula de produção. Tinha produção 1 e produção 2, com o Ricardo Pinto e Silva. Então, quando ele começou a falar de produção, começou a explicar o que era produção, né? As etapas de produção. Ali, meu olho brilhou. Eu falei, opa, achei meu lugar no cinema. É aqui que eu quero ficar. Eu me lembro que ele deu pra gente um roteiro desse tamanho, um camalhão de roteiro, assim, cento e tantas cenas, pra gente dissecar o roteiro, fazer uma análise técnica. Nossa! Eu falei, que apaixonada, né? Até hoje eu sou apaixonada com roteiro, assim, quando as pessoas me dão roteiro pra poder, pra poder ler, pra poder ajudar, pra poder fazer análise técnica, fazer projeto de produção, projeto pra filme, edital. Eu sou apaixonada, louca, alucinada. E aí, desde o primeiro dia, o Rafa, da faculdade, que eu tava na aula do Rui Guerra, que eu olhei pro lado, e que eu vi o Ricardo Ramos. O Ricardo Ramos olhou pra mim, a gente se bateu e a gente sempre, nunca mais parou de fazer filme. Então, desde o primeiro período de faculdade, que a gente fez curta-metragens. Então, a gente pôde experimentar todas as etapas de um filme, todas as funções de um filme. E a gente nunca parou, nunca mais, assim. Dentro da faculdade, tudo que tinha pra fazer era produção Chama Carol, era produção Chama Carol. E aí, foi indo, foi indo, foi indo. Nunca mais eu parei, nunca mais eu parei. Então, a gente pergunta também, assim, ah, como é que faz pra entrar no meio cinematográfico? Eu acho que é isso, eu acho que você tem que fazer. Eu acho que você tem que fazer um bom curso e começar a fazer, experimentar, pra você conseguir entrar no mercado cinematográfico. Eu acho que é isso. Show de bola, caramba, que bacana. Eu adoro essa primeira pergunta, porque a gente realmente vê todo tipo de resposta, né? Tem o pessoal que cai de paraquedas no mundo do cinema, tem o pessoal que tá ali no contorno do mundo do cinema. Então, assim, é muito bacana ouvir todas essas histórias e que sirvam também de inspirações pra galera que tá assistindo a gente, que vai ver, ouvir esse vídeo algum dia. E a intenção das lives é exatamente essa, né? Da gente falar de todas as camadas do audiovisual. Que bom que você já participou de várias delas, né? Então, a gente consegue até dar um panorama um pouco maior pro pessoal. Deixa eu mandar um beijo aqui pra todo mundo que tá já aqui entrando na nossa sala. Fátima Copelli, Thaís Vieira, Bronquinho, Marcelo Castro, Clarissa Barcelos, Alexandre Soares, Érica Gonçalves, Babi Soares, Lari Machado, Molokov, Ricardo tá falando aí, eu! Tá aí também, ricordorama. Lucas Gabriel, Maísa Leiders, tem um monte de gente aí com a gente. A Rafa Henriquez também, minha amiga. Rafinha, beijo pra você, querida amiga. Pô, o Bruno Delpho tá entrando aí também, ó. Meu Pequeno Castelo tá aí falando, ó. Que história bacana, Carol, ó. Aí, ó. Show de bola. Pessoal, porra. Seguinte, Carol, vamos continuar aqui o nosso papo pra próxima pergunta. Você falou que fez curta-metragem, que desde sempre você faz. Eu vou te fazer aquela pergunta que você já sabe. Existe a lei do curta, Carol? Que muita gente acha que ela não existe. Alguns acham até que por conta da obrigação de ser lei e tudo mais, já fica um pouco assim complicado, que é uma imposição. Imposição. Mas automaticamente também ninguém reclama da cota de tela, né? Porque acaba sendo também uma... Então, assim, acaba virando um pouquinho de hipocrisia, mas é normal, a gente tem hipocrisia na nossa vida. Sim. Eu mesmo tenho minhas hipocrisias da vida. Às vezes eu falo uma coisa e falo, pô, mas tem aquilo e tudo mais. Mas eu queria saber de você, Carol. Você acha que vale a pena? Você acha que os cinemas poderiam se esforçar um pouco mais pra exibir curtas-metragens brasileiros, né? Principalmente da nova geração, da galera que tá começando, né? Nos cinemas, antes dos longas-metragens internacionais, o que você pode falar pra gente, Carol? Nossa, não só acho como pode, como deve, né? Curta-metragem, gente, é o início de tudo, da experimentação, né? E a gente tem tanto curta-metragem bom nesse país, tem tanta criatividade, tem tanta eperversência, e cada vez mais a gente tem cada curtas maravilhosos. Eu acho um absurdo a gente não ter curta-metragem, né? Antes do filme, não ter espaço pro curta-metragem, né? Mas eu fiquei pensando, Rafa, nisso, e eu mercadologicamente fiquei pensando, e eu acho assim, eu acho que seria mais interessante se a gente tivesse um horário específico, um exemplo, sessões de duas horas da tarde, somente de curta-metragem, e aí repete às 18 horas, somente de curta-metragem. Eu acho que seria muito mais interessante do que a gente colocar... Fica-se a questão do curta antes do longa, assim, eu fico me perguntando isso, né? Se isso daria certo. É uma questão, assim, mas claro, óbvio, que eu acho que o curta-metragem tem que ter seu espaço, assim, a gente vê muito em festivais, né? Tem acompanhado muito online. Eu me lembro que eu fui no primeiro festival, tem um festival maravilhoso em Itacoaritinha do Norte, Serra de Pernambuco, que é do Alexandre Soares. Eu fui no primeiro festival lá em 2005, e hoje o festival tá gigantesco, ele já tá até internacional, né? E eu fiquei encantada, Rafa, com a produtividade que a gente tem naquela região de Pernambuco, de Paraíba, ali, né, de João Pessoa, toda aquela região do Nordeste, eu fiquei enlouquecida, assim. Eu falei, gente, como pode isso, né? A gente ser tão criativo, um país ser tão efervescente culturalmente no cinema, e a gente ter tão pouco espaço. Então, eu acho que é isso. Vamos ver o que acontece aí. Eu acho que ainda há muita manobra para a criatividade, né? Esse é o momento, né? Não vamos esquecer que os cinemas vão enfrentar um streaming cada vez mais forte, né? Fora ainda o receio e o medo que a galera tem ainda, mesmo já com as vacinas, o pessoal já se vacinando, ainda vai demorar ainda para ter volume de pessoas no cinema e também a ter uma capacidade de talvez de 100% aí, não sei se ainda esse ano, mas provavelmente no início do ano que vem. Então, os cinemas precisam ser mais criativos, senão tendem ao fracasso, né? E só exibir o filme, como eu sempre falo, Carol, só exibir o filme não vai valer mais a pena, sabe, para o espectador. Tem que ter um borogodó ali diferente, tem que ter uma conversa sobre o filme. Nossa, e a gente em 2019 já estava epervescendo, assim, né? O Paulo Gustavo estava arrasando, né? Com Minha Mãe é uma Peça 3, eu nunca vi tanto cinema lotado no Brasil. Nossa, que coisa linda que foi, viu? Que coisa linda, que trabalho lindo que ele fez com o cinema nacional. É verdade. Olha, o Lucas Gabriel está falando, nosso país é incrível, cheio de pessoas talentosas. Eu concordo plenamente, Lucão, é isso aí. E quantos projetos engavetados nós temos, né? Verdade. A gente tem que pegar e tirar esses projetos da gaveta, pessoal. Vamos arriscar aí, vamos em busca de que as histórias ganhem as telas. Eu tenho certeza que tem vários filmes maravilhosos que vão emocionar nossos corações aí, mais é para frente, tenho certeza. A Clarice está falando que o festival que você mencionou, um dos melhores festivais do Brasil. É sim, é sim, né, Clarice? É verdade. Show de bola. O César Caldas mandou um tchauzinho aí para a gente. A Lorelane está entrando aí com a gente também. Rodrigo, Roger. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Bem-vindo. Jones Malfitano também está com a gente. O Crítico Ninguém Pediu. O Crítico Ninguém Pediu. Olha que legal. Gostei do título. É, o pessoal é criativo. O pessoal é criativo. Um abraço aí para você. A Erika Estefan também entrando. Carol, é o seguinte, vamos passar aqui para o nosso próximo tópico, que é o seguinte, todo mundo sabe, Carol, que o lucro das salas de cinema vem do milho, né? O milho é muito barato e os cinemas fazem questão de vender a preços exorbitantes. Se eu quiser levar alguém no cinema, eu não gasto menos de 100 pratas aí. Com certeza. Transporte e tudo mais e tal. Obviamente, pensando em Brasil, muita gente, mais da metade da nossa população, não tem condições hoje de ir numa sala de cinema, de falar assim, sábado eu vou ver um filme. Porque não tem dinheiro. Aquele dinheiro vai faltar no dia a dia. Então, eu queria saber de você, Carol. Cinema no Brasil ainda é muito caro. O que você acha que vai acontecer assim no pós-pandemia? Você acha que vai ter mais promoção? Que os preços vão subir mais ainda? O que você acha que vai acontecer com essa questão do preço dentro do cinema? Então, Rafa, eu acho que cinema sempre foi muito caro. É muito puxado, assim, para a realidade brasileira. Mas eu acho que... Eu fico me perguntando, depois da pandemia, eu vejo tanta gente com tanta saudade de cinema, Rafa, com tanta gente, sabe, com vontade no cinema, que eu acho que isso vai ser uma coisa boa. Eu não acho que isso vai ser ruim para o cinema, não. Mas eu acho que, com certeza, eles vão ter que fazer muita promoção para a gente poder, né, conseguir ter um público poderoso de volta às salas de cinema, né? Eu acho. Mas eu não acredito nesse fracasso do cinema pós-pandemia, não. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas estão com muita sede do cinema, com muita saudade de frequentar numa sala de cinema. É, eu estou vendo, assim, muito meio a meio ainda. Obviamente, eu tenho muitos amigos e amigas que são de cinema, né? Eu sou muito otimista, Rafa. Eu sou muito otimista. Claro, claro. Mas temos que ser mesmo. Temos que ser mesmo. Às vezes, até o pessoal puxa a minha orelha, que às vezes eu dou uma negativada, assim. Mas eu prometo que só dura alguns minutos. Carol? Alô? Oi, estou aqui, estou aqui. Oi, foi mal. Apareceu uma bolinha aqui para mim, pensei que eu tinha caído. Porque a minha internet, o outro estava terrível, meu Deus do céu. Fiz a live, o outro ficou... Nossa Senhora, ainda bem que ficou legal. Mas estava muito ruim a minha internet. Olha só, o que eu estava falando? Ah, em relação ao meu pessimismo, às vezes. Às vezes eu sou meio pessimista, sabe? Mas aí sempre vem alguém, algum amigo, uma amiga e puxa a minha orelha. E é assim que tem que ser mesmo. Porque a gente tem que ser realmente otimista em relação ao nosso audiovisual, confiar nas pessoas talentosas que temos. Não só na parte que está fazendo de frente para a câmera, mas de trás para a câmera também. A galera que pensa o cinema. Eu só acho que eu faço sempre essa... Eu não conheço muita gente, eu sei de várias histórias, né? Eu queria só que esse mercado fosse um pouco mais unido, sabe, Carol? Eu acho que se todo mundo desse a mão e tirasse um pouco o ego do lado, eu acho que as coisas iam ser bem mais fáceis para todo mundo. A gente ia conseguir ser mais forte perante as loucuras aí, não só do governo, né? Mas todo mundo que joga contra. Não só o cinema, mas a cultura, né? Mas vamos em frente aqui, ó. O Adriano Reis falou, cinema é para ver no cinema, mas a tela da internet é salvação para a gente que vive no interior, sem acesso aos filmes fora do circuito comercial. Cara, concordo plenamente, Adriano. Eu acho que eu concordo plenamente. É um ponto muito interessante da gente abordar. Isso é por aí mesmo. A Carolina Watt está entrando aí, Pitacos em Série entrando aí, ó. O Roy Aron está aí. Uhul! Viva a arte! É isso aí, Roy. Betty Marock também entrando com a gente. É isso aí, pessoal. Quero ver todo mundo animado aqui. Show de bola. Seguinte, Carol, olha só. Cinderela Baiana, Carol, eu vou te fazer a pergunta da Cinderela, porque a gente tem que falar de Cinderela, pois você é uma produtora brasileira. Então, assim, Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema, né? A gente zoa aqui, mas sempre na má educação, num grande respeito. É um filme aclamado por sua ruindade, né? Por sua falta de técnica. Esse texto aqui eu sempre falo beirando ao bizarro em todos os momentos. Todos não, em alguns momentos. Ou quase todos. Show de todos. Eu queria saber de você, Carol. Você como produtora, existe filme ruim? Tem como realmente sair um filme muito ruim? Ou cada filme chega de alguma forma para cada pessoa? Porque reza a lenda que tem gente que gosta de Cinderela Baiana também. E eu respeito super, sabe? O que você acha? Então, Rafa, eu vou te falar, olha, dá tanto trabalho fazer um filme. Tanto trabalho fazer um filme. Mas tanto. Eu acho que quando um filme, quando eu termino de fazer um filme, assim, que eu falo, gente, como que a gente conseguiu fazer esse filme, assim? E aí depois começa uma outra etapa, que é a etapa de distribuição do filme. Eu vou te falar, eu não consigo falar que um filme é ruim, não, viu? Eu não tenho essa capacidade. Não tenho. Eu imaginei. Eu imaginei que você ia seguir nesse caminho. Eu falei, o pessoal que está ali lutando todo dia, não tem como é. Eu entendo. Não tenho. Não tenho, assim. Claro, que a gente for analisar, né? A linguagem, a técnica, lógico que existe, né? Uma coisa não tão bem feita. Mas esse cinema, porque esse filme, que pra mim, pode ter sido ruim, pra outra pessoa, com certeza, ele vai levar uma mensagem, ou a pessoa vai reconhecer, né? Vai achar aquilo bom, enfim. Mas eu não tenho coragem de falar que um filme, o pior de tudo é, quando você termina de fazer um filme, você lança o filme, e o crítico detona o seu filme. Aí, aí, Rafa, olha, dói, 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 que aconteceu isso há pouco tempo, e olha, eu chorei, chorei, dias e novos. Carol, você acha que os críticos de cinema têm realmente esse poder de influenciar, de alguma forma, os seus leitores, pra não assistir o filme, dependendo do que ele escrever, dependendo da cotação das bolinhas, dos bonequinhos, das estrelinhas, né? Sim, existem críticos e críticos, Rafa. Existe o crítico que, mesmo não gostando do filme, ele consegue analisar o filme de forma crítica, mas consciente de levar aquilo que o público é ruim nisso, mas assista por isso, sabe? Ou enaltecer em alguma parte o filme, ou você tem que saber falar criticamente um filme. Agora, existem críticos que conseguem ser tão ruins, tão ruins, na forma de escrever, na forma de se expressar, que acaba realmente detonando o filme, e eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que isso é antiético, vou dizer, é antiético. É, aqui a gente, é sempre um assunto muito delicado falar sobre os críticos de cinema, porque, obviamente, eu quero, a gente, a gente, obviamente, sempre tem muito respeito aqui nas lives, a gente sabe, a gente fala mesmo, mas a gente é sempre com muito respeito, mas a gente também tem o, assim, a vontade e também a nossa verdade, né, de criticar algumas questões, né, precisa ser essa questão da nota, né, essa questão do visual da nota, da bolinha, da estrelinha, do bonequinho, é muito complicada, porque a gente sabe que, no fundo, no fundo, a maioria das pessoas vai olhar para a posição do boneco, para a bolinha, para a estrelinha, e não vai ler o texto, como a Carol falou. Tem tanto crítico bacana, tanto crítico espetacular, que além de, às vezes, o cara botou uma bolinha, uma estrelinha ruim, assim, na nossa concepção de ruim, mas o texto está maravilhoso, levanta reflexões, analisa criticamente, tudo que ele viu ali, e também levanta outras questões, para a gente refletir sobre o filme, né, Então, pessoal, sempre que vocês forem ler uma crítica, pensem também que é um exercício de reflexão para todos, né, não vamos já saindo bicando a porta, porque isso não é certo, a gente tem que saber direitinho, como é que a gente vai abrir aquela porta, né, e conversar sobre um filme, né, isso é muito, muito importante. Eu confesso que eu também fui amadurecendo muito, eu, quando eu comecei nesse meio do cinema, ou, Carol, eu, na verdade, até agora, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou, tem nome de, todo mundo tem nome, eu sou produtor, eu não sei o que eu sou, eu sou alguma coisa ali, que eu estou ali no meio de todo mundo, mas o que acontece, eu sou muito impulsivo, e tenho minhas emoções à flor da pele, sempre foi assim, foi assim que eu comecei, foi assim que eu estou sendo, e é assim que eu vou terminar a minha vida, pois essa é a minha essência, essa é a minha verdade. Então, assim, eu só me controlo, às vezes, um pouco, para tentar dialogar, e tentar também, transmitir o que eu quero, o que eu estou sentindo, de uma forma que todo mundo entre na roda e a gente converse sobre isso. Mas, antigamente, não era muito assim, né? Você era mais... Eu chegava e falava aquilo que você pensava. É, eu era um pouquinho assim, eu era um pouquinho assim, né? Mas, aí depois eu virei programador de sala de cinema, e todo mundo, né? Ficou, oi, meu querido, mas não era bem assim, né? A gente sabe como é que é as questões e tudo mais. Mas que bom lá no cinema que eu trabalhava, todo mundo sabe qual é, pelo menos a maioria das pessoas, não adiantava ser meu amigo, não. O filme tinha que ser bom. Eu perdi a amizade, mas o filme tinha que ser bom. Isso era muito importante. Cara, o seguinte, seguinte, você, eu quero saber um pouco sobre essa questão da produção. Como é que eu trabalhar com o Cavi Borges? Vou mudar, eu quero saber, porque você me contou na live, eu adorei isso, já até anotei aqui pra gente falar hoje. Você falou que trabalhar com o Cavi Borges é um negócio assim, alucinante de legal, ou não, porque ele te liga em qualquer hora pra você resolver. Até a questão, foi do colchão, eu acho, né? Caralho, eu preciso de um colchão. Conta pra mim, como é que você, como é que é trabalhar com o Cavi? Porque a gente sabe que é um cinema de guerrilha, aquele cinema que vem tudo aos pouquinhos, mas no final dá tudo certo. E se, assim, por mais que seja cansativo de alguma forma, estressante, como toda função audiovisual acaba sendo de alguma forma, é prazeroso também, né? Quando vê o resultado, né? Essa energia positiva que eu tenho certeza que o Cavi consegue reunir pessoas maravilhosas perto dele. Conta pra gente como é que é essa produção de guerrilha, trabalhar com o Cavi Borges. Então, trabalhar com o Cavi é sempre um prazer, assim. Eu falo que produção, ela tem uma coisa, assim, você tem que ter afinidade com a pessoa, com quem você trabalha, porque é muito difícil. A gente, quando começa um filme, a gente tem uma, cria um laço, uma amizade, né? De estar 24 horas por dia ligado. Não tem jeito, né? Seu telefone tá lá e o tempo todo, assim. A gente acaba até envolvendo um pouco, assim, na vida, né? Pra questões de agenda, né? De, 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 de... Ah, onde você tá? Não, eu tô aqui, que não sei o que e tal. Acaba até inserindo nisso, nesse contexto. Mas trabalhar com o Cavi é uma coisa, assim, fascinante. Primeiro porque ele é multi, multi, multi mil coisas, assim, né? E ele tem um coração generoso, ele quer atender a todo mundo, todo mundo que pede pra ele pra poder fazer o filme e tal. Então, ele quer aceitar todo mundo. Só que tem hora que eu tenho que falar assim, Cavi, não dá mais, cara. Não dá mais. Chega, chega. A gente não vai dar conta. Aí tem que controlar um pouco nisso, nele. E aí, é muito interessante que ele, ele é assim, ele começa uma produção, Carolzinho, então, aí ele começa a produção, marca a reunião, primeira, todo mundo junto e tal, e aí vai, vai dando, vai iniciando e tal. Aí, um dia antes de iniciar a filmagem, ele fala assim, então, Carol, queria te falar que eu não vou conseguir estar na filmagem nesse filme. vai ser só com você. Eu, ah, tá bom, Cavi, tudo bem. Aí, ele, porque eu vou estar em outro filme. Ele já está fazendo outro filme. É impressionante, assim, tem dia que o Cavi passa em três sets de filmagem diferentes, assim, dele, sabe? Eu fico, eu fico, tem hora que eu fico perdida, assim, a gente tenta se organizar na Cavide, eu tento ter organização na Cavide, mas a gente não consegue, assim, é incontrolável, né? E o Cavi, é, e o Cavi tem uma coisa, eu não consigo dizer não para o Cavi, né? A carinha dele, assim, parece de cachorro, sabe? Você fica, assim, alucinado, assim, eu falo, ai, meu, aquele cachorro pedinte, assim, né, que fica te olhando, eu falo, tá bom, Cavi. Então, é muito difícil, assim, produção, a gente se estressa muito, Rafa, não tem jeito. É um trabalho muito estressante, porque você fica resolvendo pepino de todo mundo, é problema para todo lado, né? Só que o Cavide consegue ter, assim, uma paz interior dentro dele, uma, é uma coisa, assim, fora de série, que eu consegui aprender muito com ele, sabe? Porque eu não consigo ter essa paz, não consigo. Quem me conhece, quem tá aí, que já me viu trabalhar, Fatinha, né, que já me viu trabalhar, Ricardo, Alex, o pessoal sabe que eu me transformo num set de produção, eu não sou essa Carol docinho de coco, não. Eu fico, assim, estressada, eu dou meus berros, né, porque não tem jeito. Mas o Cavide tá sempre naquele, naquela paz, né, naquela coisa, e no final do dia ele já tá pensando sempre no próximo filme. Então, Carol, semana que vem a gente começa outro filme, eu falei, Cavide, a gente nem terminou esse, e é assim, essa loucura. É muito bom trabalhar com o Cavide, eu amo de paixão, adoro o Cavide. Olha só, eu tô querendo fazer um projeto com o Cavide, que é filmar o E aí, querido Cinéfi, aí o Cavide já sabe todos os preços de tudo, aí falou, então tá, vamos levantar esse dinheiro. Se eu levantar o dinheiro, Carol, você vai ter que ser a nossa produtora, tá? Tá bom, vamos em frente. Pra você produzir com a gente essa questão toda aí, porque vamos ver se eu consigo levantar esse projeto bacana, porque eu quero muito filmar o E aí, querido Cinéfi, que é um projeto que eu tenho um grande carinho. Maravilhoso. Já chegou a mais de 500 convidados, e obviamente, eu, você, o Ecavi, vamos todos participar também. Com certeza. É uma grande festa dos cinéfios. Vamos ver aí o que eu consigo fazer. Eu acho que todas essas entrevistas, eu acho que tem que ficar tudo documentado mesmo. Eu acho que vai ser fascinante fazer esse documentário, eu vou adorar. E o legal é que eu mapeei, botei aqui no Excel, tem gente de todos os lugares do Brasil, realmente. do sul até lá em cima. Sim, eu fico acompanhando, e eu fico fascinada, eu fico alucinada, porque a gente vê como é rico esse país culturalmente, né, gente? Quanta gente boa, gente criativa. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Ó, o Diego Alexandre tá entrando aí também, grande Diegão, beijão, querido amigo Diego. Esse daí, esse daí sabe tudo de DVD e DVDoteca, ele compra tudo. Esse daí deve ser o rei da OLX, esse que ela vendo os DVDs de filme, estão comprando de colecionador, grande Diegão, figuraça também, meu grande amigo. Também, outro que eu pentelho muito pelo Zap, eu pentelho todo mundo. A Clarissa Cuxo ainda tá falando aqui, quer participar também? Claro, quase, quando a gente passar em São Paulo, com a nossa trupe, vou falar com o Cavi que a gente não vai viajar de avião não, o Cavi gosta muito de viajar de avião, eu vou alugar a van, vou alugar a van, aquela van antiga, besta, lembra? Aquelas antigas assim, aí vou botar todo mundo, botar a câmera, botar todo mundo dentro da besta. Não, a gente pode diminuir esse orçamento, a gente pode diminuir esse orçamento, a gente pode pegar uma Kombi. Boa, boa, boa. Aí, Kombi e cinétima, aí o Cavi vai aparecer no jornal de novo. Existe a Kombi do Seu Joel, ainda hoje no cinema, tem a Kombi do Seu Joel. Aí, a gente vai fazer a Kombi 2.0, aí ó, Kombi cinétima, pro Cavi aparecer no jornal, porque o Cavi tem, vai pro Guinness o Cavi, né, reza a lenda. O homem que mais aparece nos jornais aqui do Rio de Janeiro. Impressionante, impressionante. Olha o Alisson Oliveira tá falando uma Kombi tipo do Scooby-Doo. Exatamente. E eu vou aí na tua casa, hein, Ali, pra você também fazer o depoimento, hein. Eu vou aí e ainda vou na casa do Otton Bastos, pra falar que, ó, lá em São Paulo tem um crítico de cinema, seu Otton Bastos, que, ó, o cara adora o São Bernardo. Então, assim, por favor, dê um depoimento. Aí, no final, ele vai mandar, assim, um abraço para o meu amigo Alisson Oliveira, o rei de A Viagem, a novela A Viagem. Show de bola. Ô, Alisson, depois você bota aí, olha só, depois você fala aí qual vai ser o próximo post sobre A Viagem do seu Facebook, tá? Coloca aí nos nossos comentários, que eu quero saber qual filme você vai relacionar à viagem. Será que vai ser com Robocop? Será que vai ser com Esquadrão Suicida? Por favor, Alisson, diga para a gente. Carol, seguinte, vamos conversar agora sobre uma questão que, eu não posso falar o nome das pessoas que eu converso sobre isso, porque são pessoas de agora que estão muito famosas no mercado, mas eu converso com muita gente sobre essa questão dos cinéfilos, o pessoal que trabalha com cinema ser cinéfilo ou não, tá, Carol? Você, produtora, você já deve ser visto todo tipo de gente, a galera que vê filmes, a galera que não vê filmes, a galera que sabe muito, a galera que não sabe nada. Eu queria saber de você, Carol, para trabalhar com cinema, ser cineasta, diretor, ou alguma função ali de frente, com a câmera, próximo ali, ou até por trás mesmo, produtor para trás, alguma coisa assim, é preciso assistir filmes, Carol? O que você acha? Você acha que ver filmes é uma grande faculdade, é uma grande escola, pensando na questão de referência e tudo mais? O que você acha sobre isso? Então, Rafa, isso começa desde a faculdade, a gente já reconhece já um profissional já estudando cinema, porque ali a gente já sabe, porque tem gente que faz faculdade de cinema e consegue não assistir cinema, não assiste filme, ou então que fala que não gosta daquele gênero e não assiste, porque eu não gosto de filme do Brasil dos anos 60 e não assiste. Então, isso já é um grande erro, né? E, lógico, óbvio que a gente como profissional de cinema, a gente não tem como não ter referências para o imaginário, para a gente poder enriquecer o nosso conteúdo cinéfilo. A gente tem que assistir filme um atrás do outro, muitos e muitos e muitos filmes. E uma coisa muito importante, porque, por exemplo, você pode chegar trabalhar com um novo diretor, por exemplo, você vai chegar numa reunião, ele vai sentar, vai começar a falar do roteiro dele e lá ele vai começar a discutir o roteiro com você e vai falar assim, olha, essa cena, eu busquei uma referência naquela cena do acossado, do Godard, naqueles que eles estão andando na rua e não, esse aqui eu busquei na cena do Pixote, e eu queria que você pensasse nisso e tal, não tem jeito, como é que você não vai ter uma bagagem cinéfila com você? Eu acho que a gente tem que ver de tudo, eu, por exemplo, vejo todos os gêneros, todos os filmes, de todos os diretores, às vezes não gostando do diretor, eu me proponho a ver, a conhecer um pouco daquele diretor, então eu acho que a gente tem que se embebedar de filmes. Adorei isso, se embebedar de filmes, adorei, muito bom, muito bom, Carolina Dibi, excelente. Ó, o Ricardo Arama tá falando aqui, ó, ver filmes é um bom hábito, mas não precisa ser extremamente, exatamente cinéfilo, ter uma boa visão crítica é a melhor quantidade, respeito a opinião do amigo, respeito também, Arama, verdade. Show de bola, ó, o pessoal tá brincando aqui que eu falei do OLX, OLX, a cara do Diego, é verdade, ó, eu conheço o meu amigo, conheço o meu amigo, grande Diegão, ele que vai fazer um filme com vários famosos, vai ter gente até de Hollywood no filme, mas ele não quer contar pra ninguém, Carol, que isso, impressionante Diego, nunca vi isso, não, nunca vi isso, tô de mal com ele, não mando mais zap pro Diego Alexandre, nem vou chamar mais ele pro Tribunal Cinéfilo, mentira, vou chamar sim, ele vai participar do Ghost, lá no final do mês, vai ser muito bacana. Ó, o Lucas Gabriel tá falando aqui, ó, eu acho que tem que aprender, tem que, pra aprender, tem que também ver vários outros países, isso aí, com certeza. Ó, o Diego tá falando pra eu parar de espalhar as fake news, não é fake news, não, tá, não é fake news, já sei, já de vários nomes, tá, que eu tarantino e tudo. Olha só, o, 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 o Roy Aron tá falando que tá adorando a live, show de bola, Roy. Seguinte, Carol, essa live é mais curtinha, a gente já tá quase chegando o fim, mas tá muito bacana o papo, vamos seguir aqui, ó. É, podia ter aquela vinhetinha, né, do, ah, do Jô Soares, né. Olha só, vamos falar sobre aquela questão, talvez a pergunta mais polêmica que eu faço, fora do Nicolas Cage, que é a questão do, do Tropa de Elite, né, o, o, o Carol. O filme Tropa de Elite, como todo mundo sabe, é um dos mais bailarás longas metragens dos últimos anos, anotou salas de cinema e tudo mais, ganhou o Urso de Ouro da mão do, do nosso querido Costa Gravas, que vai ter um filme estreando amanhã nos cinemas, se eu não me engano, é amanhã nos cinemas, né, e vejam porque Costa Gravas a gente tem sempre que assistir, né, ele tem uma filmografia muito ligada a direitos humanos e tudo mais. Só que algumas pessoas, Carol, acham que o Tropa de Elite pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro, e tudo mais. Eu queria saber de você, Carol, aquela pergunta que você já deve ter ouvido para outras pessoas, agora você vai ter a chance de responder. Você acha que o cinema tem esse poder, Carol, de influenciar o espectador para ideologias políticas? Cinema é política, Carolina Dipper? Rafa, tá aí, Rafa? Tô aqui, Tô aqui, travei? Tá bom, travou, mas já voltou. Ah, pode falar. Você conseguiu ouvir a pergunta? Consegui, consegui. É a famosa, cinema é política. É isso. Então, vamos lá, Rafa. Eu acho que, assim, é impossível a gente desassociar a arte da realidade. Então, a gente é compreensível, naturalmente, que o cinema, ele sempre vai levantar questões e temas políticos importantes, no mundo inteiro. E isso vem desde Hitler, com o nazismo, que utilizava o cinema como uma política ideológica. a gente tem vários exemplos do cinema, a gente tem Chaplin, o grande ditador de 1940, que fazia uma sátira grande ao nazismo, ao fascismo. E por aí vai, a gente tem Metrópolis, no Fritz Lang, o próprio Laranja Mecânica, do Kubrick, eu acho que tudo tem um cunho político. E no Brasil, eu acho que não tem como desassociar, porque eu acho que a política, o cinema e a política no Brasil caminham juntas, e é muito forte isso. Desde o cinema novo, que a gente tem essa forma de expressar mesmo a realidade, da nossa desigualdade social, da pobreza, da miséria. A gente tem Deus e o Diabo do Sol, do Glauber Rocha, na Terra do Sol, do Glauber Rocha, como símbolo maior, para a gente levantar sobre essa questão. E por aí vai, hoje em dia a gente tem Petra Costa, a gente tem Kleber Mendonça Filho, a gente tem vários cineastas. Então, eu acho que a gente não tem como desassociar, e isso é muito forte no Brasil. Agora, dizer que o filme, a tropa de elite, ele tem um cunho fascista, que levanta essa questão, eu acho que não. acho que isso já está dentro da pessoa, dentro do que ela acredita, dentro da questão ideológica que ela carrega dentro dela, e ela acredita que aquilo ali faz ser a verdade para ela, mas acho que não. Beleza, show de bola. Eu sempre faço essa pergunta, porque eu acho que é importante o debate, a gente debater sobre essas questões, sobre os filmes, política, e todo mundo também tem as suas interpretações, e suas reflexões sobre isso. Pessoal, sempre é bom a gente refletir, não só sobre cinema, mas sobre cinema brasileiro, que de alguma forma acaba estando muito próximo da gente. Carol, estamos chegando ao fim, agora é aquela parte do Complete as Frases, que é o bumerangue cinéfilo também, conhecido como bumerangue cinéfilo, que é a parte do De Frente com o Gabi, a parte de De Frente com o Gabi, em homenagem a De Frente com a Marília Gabriela querida, emblemática entrevistadora, que eu era muito fã, que eu sou muito fã, mas o programa infelizmente não tem mais. Seguinte, vou fazer uma frase, vou falar uma pergunta, e você completa como você quiser, de uma maneira curta, com uma frase ou com uma palavra, tá bom? E aí a gente encerra a nossa jornada. Mas não se preocupa, que eu vou inventar outro projeto, e vou te chamar. Ah, por favor. Para a gente falar de bom, com certeza. Olha só, vamos lá então. Carol, Carolina Dib, um filme brasileiro inesquecível para você. Ixi, isso é complicado, sabe por quê? Porque tem tanto filme inesquecível. O primeiro aí que veio, pum, foi. Ai, 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 ai. Rio 40 Graus, Nelson Pereira dos Santos, Central do Brasil, Terra Estrangeira, O Invasor, do Beto Brant, eu amo, A Hora da Estrela, Suzana Amaral, Tatuagem, do Ildo Lacerda, eu adoro, Cinemas Pirinas e Urubus, e o Salting Bancos, Trapalhões, que para mim, está no meu coração, na minha infância, para mim, é um marco. Que bacana, eu vou entrevistar o Hilton, o Hilton figuraça, vou entrevistar o Hilton Lacerda. Adoro. Vou falar para ele, minha amiga Carol Dibbi, adora o seu tatuagem. Adoro, muito bom. Vai ser show de bola, Hilton é figuraça, esse vai ser um programa bem divertido. Olha só, Carolina Dibbi, mais pergunta para você, qual é o seu streaming preferido? O que a Carol Dibbi assiste, quando está em casa, descansando, agora em tempos pandêmicos? Qual é o streaming que mais liga aí na TV da Carol? Então, o que mais eu assisto é o Mubi e o Petra Belas Artes, assim, mas o Mubi é primeiríssimo lugar, não tem jeito. O Mubi é fantástico, realmente, é uma curadoria espetacular, e tem curta-metragem também, eu adoro que tem curta, e curtas excelentes, 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 de todo lugar do mundo. Eu estou viciada no Mubi, e todo dia à noite eu tenho que ver esse filme, que eu fico alucinada, que é Amor à Flor da Pele. Eu sou, eu estou alucinada, todo dia eu vejo um pedaço desse filme, todo dia eu acho uma coisa diferente, eu estou alucinada. Fantástico, fantástico. Quem não viu esse filme, pessoal, corra, tá? Assista Correndo, porque é um filme emblemático aí, do cinema, pelo menos, a minha geração fala bastante sobre esse filme, e não deixem, assistindo. Carol, agora a última pergunta do programa, Carol, aquela pergunta, mais difícil de todas, e você já deve saber de qual é o salteado, que é, qual é o seu filme preferido, com ele, que é sobrinho do Coppola, que é ganhador do Oscar, que também se chama Nicolas Cage, que parece que vai ganhar o próximo Oscar, vai ganhar o próximo Oscar, por um filme chamado Porco, parece que o Oscar vai chegar de volta, às mãos dele, reza a lenda, vamos ver, vamos ver, Carol, reza a lenda, reza a lenda, reza a lenda, não, estou falando de reza a lenda, reza a lenda, mas Carol, qual é o seu filme preferido com o Cage? Então, conte para mim. Você sabe que você me fez até rever os filmes, alguns filmes do Cage, para me chegar a uma opinião, assim, porque eu falei, olha, ainda bem que eu gosto de filme de ação, gosto de todo tipo de filme, eu revi a outra face, revi Despedidas em Las Vegas, o que mais? Até 60 segundos, gente, até esse filme. Mas eu, mas eu, como toda, como eu amo um drama, e um romance, e eu amo o Nicolas Cage como aquele anjo, todo de preto, assim, é impossível não dizer que Cidade dos Anjos, para mim, é o melhor filme do Nicolas Cage, aquela cena dele em cima no prédio, assim, todo de preto, ou então na praia, todos aqueles anjos de preto, assim, ah, eu adoro aquele filme. É, o Cage tem muita coisa, ele é muito, assim, eu critico bastante ele, eu brinco muito com ele, mas o cara, ele é um camaleão, ele faz de tudo, cara, ele realmente... Faz, faz, tem filme que eu nem sabia, que eu lembrava do filme, eu não lembrava que era com o Nicolas Cage, eu falei, gente... tem isso, tem isso, ele aparece, ó, o Alisson está falando do Anka Wai, né, do filme que a gente estava comentando aí, do Mubi, o Alisson está falando que eu estou fazendo campanha para o Pig, estou mesmo, Ali, eu estou mesmo, ó, é sinistro, filme, ó, o Feitiço da Lua, do Nicolas Cage, o Alisson está falando aí, deve ser o seu filme preferido do Nicolas Cage, Alisson, o Moonstruck, com a Cher, maravilhosa, maravilhoso filme, Feitiço da Lua, Nicolas Cage, Cher e Danny Aiello, quantas conversas naquele bar, coisa maravilhosa, sensacional, ó, o Alex Braga está falando, Carol, você está me devendo um bate-bola sobre o filme Brooklyn Design, do diretor Etienne Forrest, aí, ó, o pessoal aí cobrando, aí, olha só, o, morreu o Paulo José, é isso? Morreu o Paulo José, que isso, sério? Caramba, que triste, caramba, poxa, caramba, uma perda, vou até dar aqui um Google, caramba, grande Paulo José, é, caramba, que descanso em paz, então, né, caraca, que loucura, né, grande ator, grande ator, grande ator, eu lembro que eu, sabe uma vez que eu vi o Paulo José, foi comendo pastel, lá no Shopping da Gávea, tinha um pastel ali no Shopping da Gávea, eu estava na faculdade ali perto, e aí, eu encontrei, e estava lá com a perna, assim, cruzada, conversando com todo mundo, muito simpático, muito, parecia ser uma pessoa muito simpática, caramba, é uma grande perda aí pra gente, é verdade, é, o Alisson está falando aí que, que ele gosta muito do Moonstruck, né, do Feitiço da Lua, empatado com o Despedida em Las Vegas, show de bola, Carol, quero te agradecer demais a presença, foi ótimo, hoje já falamos tanto, foi muito bacana, foi muito divertido, quero que você continue sendo essa pessoa fantástica, maravilhosa, essa produtora super competente, e tenho certeza que você ainda vai produzir alguma, algum projeto que eu vou inventar, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, e a gente vai fazer um set super cinéfilo, só com pessoas cinéfilas, eu vou chamar todo mundo, pra todo mundo ficar fazendo referência, falar, eu quero esse filme aqui, porque esse filme aparece aqui, porque no meu set, o meu set só vai ter cinéfilo, Carol, a gente vai cortar assim, todo mundo que não for cinéfilo, na hora de fazer lá, vou fazer um vestibular cinéfilo, pra participar do filme, aí a pessoa vai ter que responder um monte de coisa, tudo é xixi, isso, exatamente, vou botar lá o Kavi, pra ficar corrigindo as provas lá, enquanto ele faz um filme, que ele produz o filme, tá ali gravando, tá corrigindo o próprio, o Kavi faz 50 coisas, ó, o Alisson falou que foi ótimo, o Lucas Gabriel falou sucesso pra vocês dois, valeu galera, um beijo pra todo mundo, deixa só eu falar que na próxima quarta-feira, a gente vai ter aqui o André de Gevaerde, que é programador do cinema, de um cinema lá em Balneário Camboriú, muito bacana, a gente vai conversar com ele, depois a gente vai ter aqui também, na outra quarta, no final do mês, a gente vai ter o professor de, o professor de psiquiatria da UERJ aqui, que escreveu um livro sobre o Woody Allen, vai ser muito bacana, vai ser muito divertido, o professor L, é um professor de psiquiatria, e super cinéfilo, vai ser um papo muito divertido, acredito eu, e depois lá no programa Guia do Cinéfilo, pessoal, o que acontece sempre, essas feiras, às vezes segunda e terça, como vai ser semana que vem, lá na TV Caeté, eu vou entrevistar o Marcelo França Mendes, que é o lendário programador, do Estação Botafogo, vai ser muito, muito, muito interessante, ele não é o atual programador, mas ele foi o grande programador aí, durante muitos anos, e depois eu vou entrevistar também a Paula Ferraz, assessora de imprensa, super famosa também, aí de vários filmes, de várias produtoras, de várias distribuidoras, e isso tudo vai ser semana que vem, Carolzita, um beijo, Rafa, se divirta lá com o Kavir, mande notícias, mande fotos de vocês, quero compartilhar bastante, e armazena histórias para depois me contar, pode deixar, tá bom? Pessoal, um beijo para todo mundo, ó, Fátima, Clarissa, Ana, olha, um monte de gente mandando, Ana Emélia, Maria Paula, olha só que bacana, Lugo, Ricardo, um beijo para todo mundo, Carol, fica com Deus, pessoal, fica com Deus, Viva o cinema, beijo, tchau, 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 Obrigado.